Aleluia! Com amigos, sem amigos, sempre vou lutar Na certeza que está comigo é o grande vencedor Eu vencerei Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei Deus está comigo, eu fiel a mim, eu sei que vencerei Qualquer dia essa mural vai cair Eu vencerei A prova vai passar e a porta vai saber então Eu passarei Eu vencerei E como recompensa de toda a sáfima que estou Eu vencerei O troco meu da vitória Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei É assim É assim Eu vencerei 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 Eu vencerei